O de lá Deixa o cavalo correr, pra nóis xaviar Deixa o dinheiro render, pra nóis desfrutar E se aquela louca aparecer, eu vou mandá-la E se a outra louca responder, acho que eu vou colar Sempre foi difícil pra ela tá, mas nunca quis me dar Olha, sempre fui atrás, mas ela nem quis falar Já cansei de chorar demais, por ela nem me notar Sempre fui um bom rapaz, mas nem sempre isso funciona Então, só pra confirmar, hoje eu vou colar Vou comer e abandonar, só pra ver a puta chorar Então, só pra confirmar, hoje eu vou colar Vou comer e abandonar, só pra ver a puta chorar Ela ficou sabendo, rolou boatos na favela Que agora nóis tá famoso, as guriam a nossa presença Relaxa, cativante, a vida do funk que nóis leva Nos acessos nóis que representa, sonho das princesas Eu passei de perdão, ela me estou de longe Tá vem pra rosadão, ela dançando o baile Pra quem não queria, hoje quer e bom Pra quem não queria, hoje quer e bom Eu passei de perdão, ela me estou de longe Tá vem pra rosadão, ela dançando o baile Pra quem não queria, hoje quer e bom Pra quem não queria, hoje é o menor que tá forte E segue o baile, tá suave Dinheiro na mesa e na garagem, só nave Ela do lado, pensa maldade Deve tá se exibindo e tá com celebridade Só ouro no pescoço, seca a bota na minha quebrada Pelo roco do carro, já sabe que a nave é muito cara Tô no seu condomínio, pode vir conhecer minha casa Aqui vai ter de tudo, piscina e a melhor garrafa E segue o baile, tá suave Dinheiro na mesa e na garagem, só nave Ela do lado, pensa maldade Deve tá se exibindo e tá com celebridade Sempre foi difícil pra ela tá, mas nunca quis me dar Olha, sempre fui atrás, mas ela nem quis falar Já cansei de chorar demais, por ela nem me notar Sempre fui um bom rapaz, mas nem sempre isso funcionar Então me achar não Sempre foi difícil pra ela tá, mas nunca quis me dar Olha, sempre fui atrás, mas ela nem quis falar Já cansei de chorar demais, por ela nem me notar Sempre fui um bom rapaz, mas nem sempre isso funcionar Então, só pra confirmar Vou passar de conversa e vê o cê que vai lembrar Quando cê me dá banada, eu juro, tchau pras puta Vai ficar na lembrança, sabe que eu tava lá Quem sofre nunca esquece, eu maltrato as malucas Na Porsche, mostra o que você sabe fazer Vai, que todo mundo sabe que cê é profissional Quando nóis passa, ela esposa Nós deixa ela esposa no mar Na Porsche, mostra o que você sabe fazer Vai, que todo mundo sabe que cê é profissional Quando nóis passa, ela esposa Nós deixa ela esposa no mar Gelo de coco tá no copo, whisky tá na mente Meio inconsequente, às vezes nem penso na gente 10k em cima da mesa, minha maior certeza Depois do meu baile, te trombo pra saideira Nós dois fazendo fumaça, caburando frete Talvez eu não preste, mas fala a verdade Posso não ser o melhor pra você, mas na cama eu deixo um pouco de saudade Pode ficar até mais tarde, ama dormir com a minha blusa Tem um branco friozinho, ela me usa e na blusa Diz que assistiu as minhas lutas, gosta de sexo bruto e tá na minha busca Não me acha não, me procuro Na madruga, sou da rua Não me acha não, me procuro Na madruga, sou da rua Não me acha não, me procuro Na madruga, sou da rua Não me acha não, me procuro Olha mais isso aí, muito dólar tá se convertendo Na favela eu vi, já sofri por isso os teto E tem que ter dinheiro Pra comer essas mina linda que cobra 10k Fogo no ponteiro Já me olham diferente de um tempo pra cá Porque tem que ter dinheiro Pra comer essas mina linda que cobra 10k Fogo no ponteiro Já me olham diferente de um tempo pra cá Sempre foi difícil pra ela tá Mas nunca quis me dar Olha sempre fui atrás Mas ela nem quis falar Já cansei de chorar demais Por ela nem me notar Sempre fui um bom rapaz Mas nem sempre isso funciona Então me achar Olha sempre fui atrás Mas ela nem quis falar Já cansei de chorar demais Por ela nem me notar Sempre fui um bom rapaz Mas nem sempre isso funciona, então Só pra confirmar E aí